Cara, é um amor cantar com essas meninas, é uma delícia, né? Elas sabem tudo de música, cantam a música de todo mundo e elas cantam, elas entregam um trabalho maravilhoso, né? Mara e Maraíza, sem sombra de dúvida, estão onde elas deveriam estar, no topo do sucesso. E a gente, quando tem fé em Deus, a gente sabe, eu conheço a família delas, das duas irmãs, eu tenho certeza que vai mais longe, porque elas se entregam, elas trabalham muito. E, claro, esse convite de poder, de ter podido cantar aqui, foi uma coisa maravilhosa. E tá lindo, e por cantar em Goiânia, então, fiquei quase apaixonado ainda, porque eu amo esse estado, eu amo essa cidade, eu nasci aqui no Corpo do João Leite, aqui no Lago do João Leite, todo mundo sabe que eu nasci aqui a 10 quilômetros de Goiânia, em Goianápolis, então... Terra do tomate. Terra do tomate, hoje terra do milho, terra de tudo. E aquela emoção ali, de ser beijada aos pés pela Maraísa, o que foi aquele momento, Léo? Ah, eu, na verdade, embora eu seja um cara cheio de piadas, de graça, de conversa fiada, eu fiquei com vergonha, eu fico com vergonha, né? Elas são muito grandes, então... Mas eu fico feliz, não por mim, mas pelo reconhecimento que elas têm, pela música sertaneja, que elas são muito jovens, duas meninas lindas, que não chegou nem no, acho que 20% da carreira delas, de onde elas vão chegar, só depende delas, maravilhosas. Deus abençoe vocês, meninas. Tudo isso, meu amor, tá aqui dando um trato, no cabelinho, com o Borges, que hoje tem show, então ele vai chegar lá lindíssimo. É, né? Gente, meu amor, tá indo, hoje tem show... Pescar? No Paraná. Não vou pescar no Paranazão, mas tem show no Paraná. Não, lindo. Hoje tem um show... Ai, ó, cuidado. Hoje tem um show usado, vai ser um show usado lá no Paraná, né? Não, senhor. E é isso. É.